Música É a comemoração dos 35 anos do Ribeirão Shopping com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto na Praça Central do Setor Terra Vermelha Música Marcos Botelho, gerente macho do Ribeirão Shopping Marcos, hoje é um dia muito importante para todos nós Principalmente para você Claro Principalmente para você De estar aqui com a gente há tanto tempo Agora eu que estou entrevistando, Neuza Estar aqui com a gente há tanto tempo Sabe mais a história do Ribeirão Shopping do que eu E de todos que estão trabalhando aqui dentro Eu vim nessa inauguração há 35 anos Então deve estar passando um filminho nessa cabeça, né? Totalmente Eu lembro que quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás E a gente fez a comemoração de 30 anos também com a Orquestra No Pedro II E hoje voltando aqui e vendo agora dentro do Shopping a Orquestra Poder fazer um show, uma apresentação Passa um filme já na minha cabeça há 5 anos Imagina eu 35 Que tem tanta história para contar Eu era tão bonitinha, tão magrinha Você continua, você continua Você é a dama nossa da cidade Muito obrigada Marcos E como é que vamos você ser já? Hoje é com a Orquestra Sinfônica Hoje é dia 5, é o aniversário Ribeirão Shopping é taurino, teimoso É, persistente A gente investiu na cidade, continua investindo e vai investir mais ainda Então a gente quer mostrar que a gente é um elo muito forte com essa cidade Muito tempo e muito ligado socialmente e economicamente com a cidade O Ribeirão Shopping ele está fazendo, comemorando 35 anos Nós fizemos uma divulgação ampla na cidade para lembrar desses 35 anos Falar da importância que a região e a cidade tem para o Ribeirão Shopping O Ribeirão Shopping tem muito, deve muito a nossa região Então preparamos durante a semana uma programação Começa hoje com a apresentação da orquestra De hoje até domingo, dia 8 É uma feira de flores para as mães No centro de eventos Amanhã abrimos um calendário de apresentações Todas sextas-feiras no Jardim Suspenso Pela primeira vez E no sábado nós temos o Jimmy Macmanis Que é o chefe da Ana Maria Braga Que vai estar aqui dando aula para crianças e para os adultos De gastronomia Que é um foco nosso aqui do Ribeirão Shopping E no sábado também à noite nós temos a apresentação Do centenário de Edith Piaf no centro de eventos Um evento fechado ao público Mas com vendas de ingressos Então a semana inteira A Neuza vai estar aqui com certeza com a gente Durante o mês de maio Contando as outras novidades que vão vir pela frente Vai ser um mês de bastante atividade E tem mais coisas vindo pela frente A campanha de mães que a Neuza já mostrou Que é um sucesso, está sendo um sucesso Maior premiação na região E amanhã às 11 horas é o sorteio dos carros Isso, amanhã às 11 horas nós temos os três ganhadores Dos três belíssimos carros que a gente está sorteando E que com certeza fica para Ribeirão Preto e região como sempre Então, e que esse presente com certeza vai trazer muitos Vai ser muito bem usado pelos nossos clientes Para passear ou transformar em outro bem É sempre um presente que o Ribeirão Shopping Traz em todas as suas promoções para os nossos clientes E eu fico muito feliz com a Orquestra Sinfônica Porque é um patrimônio nosso essa orquestra Ela é maravilhosa É, a Orquestra Sinfônica tem uma história muito próxima com o Ribeirão Shopping Porque desde o surgimento do Ribeirão Shopping até hoje Ela está presente Nós temos um projeto social em conjunto Que é o Tocando a Vida Inauguração, expansões, Natal A Orquestra sempre teve presente Então assim, é um presente para nós Ribeirão Pretano e região Poder ouvir essa orquestra Meu amigo e pai do Valentim Parabéns Obrigado, Deusa Obrigado por estar aqui com a gente novamente Obrigado, Deusa Aplausos Aplausos Aplausos